BR-135, perímetro urbano de Presidente Dutra, a gente está mostrando uma situação que já dura cerca de três meses. Você está olhando esse porte aí? Meu amigo, o negócio aqui está complicado. A gente recebeu denúncia de moradores que esse porte está nessa situação há vários dias e também está prestes a cair. Quem mora aqui, próximo ao local, já está preocupado com a situação do porte, né? Porque, como você vê nas imagens aí do Israel, a estrutura está sendo praticamente segura pelos fios. E quem passa por aqui ou mora por aqui já está bastante preocupado com a situação. Paulo, não sei se você lembra, mas aqui mesmo nessa região, a gente acompanhou outro dia, o Israel vai até puxar as imagens lá, distante. O rapaz aí de uma empresa de internet acabou caindo num porte que estava mais ou menos nessas condições, viu? Com estrutura precária, ele foi subir no porte para fazer um trabalho e acabou se acidentando. A nossa equipe teve que levar ele até o hospital. A denúncia agora é a respeito desse porte aí. Mais uma vez eu mostro nas imagens para vocês como a situação está complicada. Pedi para o Israel mostrar mais ou menos onde é que fica. Até que pra que sirva de referência pessoal da Equatorial, OCEMAP, porque até agora tem essa confusão aí, mas na verdade é Equatorial. Eles possam ver a Avenida Campo Dantas, BR-135, como vocês queiram. O pessoal há bastante tempo reclamando dessa situação, entrar em contato aí com a nossa equipe de reportagem. E a gente está aqui para mostrar esse flagrante e ver até quando o pessoal vai esperar que essa situação seja resolvida. Com você, Paulo Andel.